A gente vai perder a Gruta Azul? Por quê? Como? A prefeitura mandou a gente parar com os trabalhos de exploração de novo. Mas nem tudo tá perdido ainda. Não tô entendendo o que nota. As terras não eram da Madinha, Amapadinho? São, sim. É que uma parte foi comprada lá do Primo Cícero, justamente o sertãozinho onde fica a Gruta Azul. Deve ter sido de quando a manhã voltou lá dos garimbo de Roraima. Sabe, sei lá, onde é que estão esses papéis, Aldenu. Eu posso ajudar. Como? E eu? Mas a primeira dama? Mas tem um enrosco que nota. Um enrosco? Um caso? Mas o que isso tem a ver com a história, Aldenu? O que isso tem a ver com que eu posso roubar essa papelada se elas existirem, que comprova que madrinha é dona da serra? Você tá doida, Aldenu? Claro que não. Não. Aldenu, se a gente for fazer alguma coisa, vai ser por vias legais, por meio da justiça. Perda de tempo que nota. Eu não tô lhe reconhecendo, não, Aldenu. Desde quando que meu irmão virou um homem aí calculista que se envolve com mulher casada, dá pra tirar proveito. Desde quando eu acordei pra vida, sabe? Tu, mas madrinha nunca confiaram em mim, nunca quiseram me ajudar. Mentira. Quiseram sim. Quando era pra estar na lida, no roçado, né? Aí Aldenu servia. Fala uma coisa dessa não, meu irmão. Eu sempre lhe quis bem. Mãe, eu também. Madrinha quis que eu crescesse uma tuta ignorante de propósito só pra mandar em mim, que nota. Tu que decidiu parar com os estudos, Aldenu? Mãe e a Marpaim queriam te dar no couro de tanto que tu gazeava a aula. A partir de agora sou eu, mais eu que notava. E eu tenho dito. Tá bom. Primeira-dama, não vai me convidar pra entrar não, é? Marcelo Gouveia, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu sei que o prefeito tá de serão na prefeitura. E sei que a senhora também tá sozinha. E? E também sei que quem manda na prefeitura é a senhora. Eu sei que tu é o pescocinho de sababodó que faz ele girar pro lado que tu quiser. É ou não é? A primeira-dama tem que estar preparada pra assumir sua relevância política, não é? Então por que a senhora não aproveita essa relevância todinha que a senhora tem e faz teu marido desistir dessa história de interdição da Gruta Azul? Hum? O que é que tu acha? Me diz. O que é que tu quer e eu troca? Tu tem vergonha de tua mãe? Eu tenho vergonha de não dar uma vida digna pra ela, Arthur. E hoje eu posso sair e comprar uma roupa, um perfume importado, eu posso dar tudo que ela quiser. Mas ela não aceita. Às vezes é porque ela quer se virar sozinha. Não, não é isso não. Sabe o que é? Ela não gosta de mim. Eu mereço. O pior é isso, é que eu mereço. Eu mereço por ter mentido. Vi, qual foi tua mentira?